Pode anotar, até o final deste vídeo você vai conseguir R$20,00 totalmente de forma gratuita. Você não vai precisar investir em nada, não vai precisar convidar ninguém, só precisa se cadastrar, baixar o aplicativo e tudo ok. Mas antes de irmos para o passo a passo, antes de irmos para o tutorial, se você não é inscrito aqui no canal, já peço que você já se inscreva, ativa o sininho, já deixa o like, para que assim você possa estar recebendo todas as notificações e você possa estar por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui. Para que você possa estar ganhando dinheiro todos os dias aqui na internet. Vamos para o passo a passo, vamos para a tela do meu computador, que lá você vai ver todo o passo a passo, todo o cadastro que você vai precisar fazer, tudo simples, tudo fácil, em menos de 5 minutos você vai conseguir ganhar os R$20,00. Eu fiz a pesquisa antes de fazer o meu cadastro do Bits, eu observei aqui nesse site, o Alô Invest, é Bradesco Cria Bits, empresa de carteiras digitais e contas de pagamento. Então, é um aplicativo extremamente seguro que você pode estar criando. Bom, estamos aqui na tela do meu celular, e o que é que você vai fazer o seguinte? Você vai vir aqui, ó, primeiro acesso Bits, você vai clicar aqui em primeiro acesso Bits, você vai colocar o seu CPF. Quando você colocar o seu CPF, você vai fazer todo o passo a passo, todo o cadastro. Eu vou colocar aqui o CPF também. Daí, ele vai pedir para você criar uma senha Bits. Essa senha é para que todas as vezes que você for entrar dentro do aplicativo da Bits, você precisa colocar essa senha. Vou colocar, vou criar aqui uma senha qualquer. Essa senha tem que conter 6 dígitos, ok? Quando você criar essa senha, você vai ter que repetir a senha. Então, a senha que você colocou lá atrás, você vai repetir agora de novo. Repete a senha e confirma. Tudo ok. Daí, ele vai atualizando, vai lendo a senha, vai confirmando a senha que você fez. Você vai colocar um número válido, o número do telefone, por quê? Ele vai enviar um código de verificação para o seu telefone. Então, você vai colocar o seu número do telefone, que você vai receber esse código de confirmação para colocar aqui dentro do aplicativo. Vou colocar aqui o meu número. Daí, ele envia o SMS aqui para mim. Ele vai enviar o SMS aqui para mim. Quando ele enviar o SMS, eu vou colocar aqui dentro do aplicativo. Chegou aqui o código 083476. Vou colocar aqui 083476. Continuar. Daqui, ele vai validar. Validou o meu celular. Agora, ele vai precisar que eu coloque um e-mail, um e-mail válido. Então, eu vou continuar. Vou colocar o e-mail. Você vai colocar o seu e-mail, o e-mail que você utiliza. Continuar. Ele vai mandar o código para o meu e-mail. Então, eu vou lá no meu e-mail, vou pegar esse código para confirmar também aqui dentro do aplicativo. Chegou aqui o código 419721. Confirmar. Continuo. Então, ele já fez tudo isso. Agora, os dados cadastrais. Eu vou colocar todos os meus dados. Colocar o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe, o CEP. Por quê? Porque ele vai enviar um cartão para você. É um cartão extenuidade, é um cartão tranquilo. Então, ele vai enviar um cartão para você. Aqui você vai colocar o resto dos dados, o número da sua residência. Então, aqui está tudo confirmado. Aqui você vai marcar, li e confirmo. Aqui embaixo você vai confirmar. Salvar. Agora, os dados para finalizar. Continuar. Então, você vai criar uma senha transnacional. Que é a senha que você vai utilizar para fazer todas as transações dentro do aplicativo. Ok? Então, eu vou criar aqui uma senha. E aqui é uma senha de quatro dígitos. Vou confirmar a senha. Novamente. Confirmei. Aí você vai... A senha foi criada. Continuar. Agora, você vai precisar enviar os documentos com o CELP. Você vai enviar todos os seus documentos. Aqui, eu escolhi a carteira de motorista. Você pode escolher a sua carteira de identidade, o RG, ou a carteira de motorista. Fica a seu critério. Porém, você precisa colocar a foto bem nítida. Para que eles consigam verificar todas as informações que contém dentro do seu documento oficial. Se é a sua identidade, ou se é a sua carteira de motorista. Então, você vai tirar. Confesso que eu tive um pouco de trabalho. Mas eu consegui. E os R$20,00 já caiu dentro do aplicativo. Pronto. O dinheiro está aqui. E agora é só você fazer a retirada do dinheiro. Você faz a sua retirada do dinheiro. Você transfere. Ou, se você quiser sacar no banco 24 horas, você pode fazer também transferência TELP. Você pode vir aqui e colocar o seu CPF. Colocar todos os seus dados. E você faz a transferência para o seu banco. Lembrando que o BITS é um banco digital. Então, você vai criar a sua conta aqui. Vai receber os seus R$20,00. E vai fazer a transferência para a sua conta bancária. Ou, se você quiser deixar aqui e fazer pagamentos e tudo mais, também vale a pena. Ah, lembrando. Aqui embaixo tem um material extremamente gratuito para você. Para que você possa estar ganhando dinheiro todos os dias da internet. E, se você gostou desse vídeo, já peço que já deixe o joinha. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Um abraço. E tchau. 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 Tchau, tchau.